Grêmio de Renato em Londrina foi tão ou mais ridículo que o tricolor de Roger jogando fora de casa. Se tivéssemos que apontar o pior em campo no estádio do café, sem dúvida seria o treinador. Deu uma aula de como se destrói um time no segundo tempo. Triste ver a camisa do Grêmio jogando como pequeno. Nenhum único chute a gol nos últimos 45 minutos recuou, jogou para segurar um a zero e as substituições foram lastimáveis. Tiago Santos e Lucas Silva só não botou mais volantes porque não tinha no banco. A única troca aceitável foi a de Leonardo Gomes por Edilson. O velho lateral direito vindo de lesão ainda sem ritmo, como era de se esperar, não suportou o calor do norte do Paraná. Inacreditável foi improvisar Guilherme na direita e Nicolas na esquerda. Ainda é cedo para crucificar Renato. Elenco é fraco e ele recém chegou. Pede-se apenas que não venha contaminado com o complexo de vira-latas de Roger com medo de jogar fora de casa. Procuramos os melhores momentos da partida para ilustrarmos o vídeo. Concluímos que eles se resumiram à entrada dos times em campo. Temporada 2022 começou um desastre para o Internacional. Time capenga e mal dirigido por cacique Medina. Perda do gauchão após humilhante 3 a 0 diante do rival em pleno beira-rio. Eliminação da Copa do Brasil pelo Globo e um início preocupante no Brasileirão. Renúncio do pior ainda por vir. Azar de um sorte de outros. Rússia invade Ucrânia e grandes jogadores caem de paraquedas no colo colorado. Destacando-se Pedro Henrique, Wanderson e Vitão. Nas mãos de Mano Menezes e reforçado, surgiu um novo Inter do dia para a noite, fazendo colorados voltarem a sonhar. A significativa melhora não foi o suficiente para conquistar o tão sonhado título. Melgar e Palmeiras diluíram esperanças. Barcelos, na sua gritante insanidade e desrespeito aos limites do caixa do clube, surtou de vez e vendeu ao torcedor a falsa ilusão de um grande time para 2023. Os menos eufóricos se perguntavam. O latido está bonito, se destaca. Mas com que dinheiro ele pretende formar essa equipe imbatível? Como manter os destaques recém-chegados se não tem caixa nem para cobrir a folha de pagamento? É outra. A guerra não irá durar para sempre. Estrelas só ficam se foram compradas. Aos poucos o choque de realidade, na pior das hipóteses, desmanche a vista. 2022, ano diferente e indiferente ao que dele pensam, amado ou ignorado se aproxima do fim. Contagem regressiva traz o esperado e sempre bem-vindo Natal. Nascimento de Cristo, magia, introspecção, balanço do realizado, planos para o futuro. O externar do melhor de cada um de nós. Natal Sofá de Pobre propõe troca de presentes. Seja você ou Papai Noel. Jamais escondemos o presente desejado em 2022. Cumprir a meta de 20 mil inscritos. Ajude-nos, inscreva-se, deixe o seu like. Com sua ajuda cumpriremos o objetivo e em sinal de gratidão seguindo tradição natalina, reverteremos o total arrecadado na monetização em doações para os mais necessitados. A corrente do amor. Você nos presenteia, nós presenteamos a quem mais precisa e garantimos um presente mais feliz a todos. A entrega dos presentes será numa instituição a ser escolhida. Uma grande festa transmitida para você. Assim estará presente, podendo se orgulhar do bem que fez o seu presente, melhorando o presente de muitos, mesmo estando a milhares de quilômetros de nós. Faça parte do Natal Sofá de Pobre. Para você, apenas alguns cliques. Para nós, a doce sensação do dever cumprido. Mas principalmente a garantia de um feliz Natal a muitos seres que a demagogia afirma serem iguais, mas passam o ano inteiro desapercebidos como se fossem invisíveis. Edenilson há muito quer sair. Chegou a hora. Vander apresenta fragilidade muscular. Mesmo considerando o risco de ele não ter uma estrutura muscular com força de suportar o calendário brasileiro, virando um habituê no departamento médico, o Inter quer comprá-lo parcelado. Negociação complicada de se confirmar. Clube está sem crédito na praça. Ninguém aceita vender fiado com risco de não receber. Alemão, jovem revelação, valorizado no mercado, desperta interesse de gigantes. Dificilmente o Inter conseguirá segurá-lo. De pena, outro que está sendo sondado. Se confirmado interesse, será difícil mantê-lo no Mirahil. Gabriel, outro destaque na temporada colorada, desperta a atenção de vários clubes que podem pagar. Pedro Henrique jogou muita bola. Flamengo acena com caminhão de dinheiro. Vitão chegou quietinho comendo pelas beiradas e tomou conta da zaga colorada. Apesar de ter o contrato prorrogado até junho de 2023, a permanência ainda não é dada como certa. Clube depende que Marge e Sonda, sempre eles, injete um bom dinheiro. Caso contrário, o sonho Vitão estará acabado. O Inter não tem como comprar o zagueiro. Dura realidade, quem não tem dinheiro não pode desejar viver como milionário. Inter vem se arrastando agarrado na muleta do nome, mas ninguém consegue viver de aparência para sempre. A contradição marca registrada à beira-rio. Sonhador e sem juízo Barcelos ilude a torcida falando em grandes contratações enquanto os principais nomes do elenco podem sair pela porta dos fundos. Importante lembrar, Internacional ganhará muito pouco com a saída desses atletas. Em outras palavras, não haverá como fazer a reposição. Mais uma temporada que o torcedor colorado termina sonhando com a cobertura, mas na prática, nada, nada, nada e no final, nada. Pocotó, Pocotó, Pocotó.